e aqui é assim que fica o copo do skimmer uma semana depois de deixar ele trabalhando no aquário meu imundo e olha como fica aqui a borda aqui ó nojenta então é nossa e fede viu fede pra caramba então isso daqui eu jogo fora e aí eu tenho que lavar com essa escovinha de dentes velha é claro que né que eu uso não tô doido né aí lavo tudo ele vai ficar limpão novão vou fazer o corte aqui aí depois eu mostro bem agora limpo só usei a escovinha lavei tudo aí aqui no fundo ainda fica um pouquinho que a escova não pega bem ali no fundo mas limpei o máximo que deu a dica que eu faço é o seguinte é do skimmer pra limpar ele deixa pra limpar no final do dia faz a manutenção no aquário todo aí vai subir aquela sujeira aí depois que você fizer a manutenção no aquário todo ou no final do dia você pega e limpa e skimmer troca perlon ou no outro dia que aí pega o máximo possível você já faz a limpeza já e pronto beleza não sei se você já tá 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 Olá, olá, olá